Na perna esquerda o Reda, deixou a bola, agora foi, fez o levantamento, bola alta, a zaga não tirou, gol, gol do Wilstermann, ele estava meio que se desenhando desde o primeiro minuto de jogo, levantamento, bola alta, a zaga vacilou e na raspada de cabeça. O gol do jogador Brown, o zagueiro do time do Wilstermann, matando o goleiro Lauro aos 7 minutos do primeiro tempo, 1 a 0 para o Jorge Wilstermann. O Inter ataca com o Oscar, ele foi no fundo, cruzou para a Tinga, gol do Inter, eles não comemoram, um movimento estranho, mas o gol saiu e o Inter empata o jogo. O gol foi contra e o Internacional está agora aos 15 minutos e 30 desse segundo, desse primeiro tempo, empatando o jogo, está tudo igual, 1 a 1. Guinha Azul recebeu do Kleber, vem pela meia na tabelinha com o Damião para a Guinha Azul, levantamento feito, bola para a área, o cabeceio, gol, gol, GOOOOOOOL! Damião de cabeça sempre ele, Leandro Damião, bola para a área na colocação, antecipação, Leandro Damião, o cara do ramo, o dono da grande área, empata para o Inter. A 19 minutos, passa o Inter à frente, 19 minutos do primeiro tempo de virada, Internacional 2, Jorge Wilstermann, 1, que chegada do Damião. Leandro Damião, ele ganhou na ponta, levou o zagueiro, invadiu a grande área, vai para fazer o segundo dele, é o terceiro do Inter, rolou para trás, agora é gol! Gol do Internacional, Zé Roberto, na jogada de direita, de ponta, na velocidade, Damião passou pelo zagueiro, meteu bola para a área, deixa o cara a cara, sem goleiro, com o gol escancarado para Zé Roberto fazer o gol, aos 25 da etapa inicial, vai se tornando fácil a tarefa colorada na altitude de Cochabamba. Três para o Internacional agora, um para o time do Wilstermann, na frente da área, rolou a bola para o Andrezinho, na esquerda, vai passando, pediu, recebeu o Kleber, é para fazer o gol, o Kleber bateu para o gol, gol do Internacional, na jogada com o Kleber, bola tocada na esquerda, ele invadiu de frente, preparou, solta o chute na perna esquerda para fazer, aos 36 do segundo tempo, Kleber, é o quarto gol do Inter, manda embora o torcedor da equipe do Wilstermann, com 4 a 1, não tem mais o que fazer, a vitória é colorada. Legenda Adriana Zanotto